Música Estão ligadas às nossas vitórias, você pega o espírito. Que espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do espírito. Da palavra profética, é a 2023, unção de governo. Está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus. Amém. Sentem-se por gentileza. Obrigada por tudo, Senhor. Senhor, Jesus vai voltar. Não viva como se não fosse. Nós fomos chamados a viver na linha estreita da vida. E eu penso que tem uma frase que Jesus deixou para nós, que a gente precisa colocar em letras garrafais perto da gente para não esquecermos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aquela mulher que já estava livre. Que já tinha saído. Que já tinha escapado da destruição. Que já estava salva. Ela olhou para trás. Na última hora ela olhou para trás. E essa tem sido a desgraça de muita gente. Estão olhando para trás. Estão deixando coisas tomarem o coração de tal maneira que acabam não resistindo por conta do que está no coração. e olham para trás. E colocam tudo a perder. Eu tenho visto tantas pessoas colocarem tudo a perder. Depois de terem caminhado tanto, andado tanto, feito tanto, recebido tantos livramentos. Depois que viveram tanto, receberam tanto, desfrutaram de tanto, viram a glória de Deus. Elas deixam algo tomar o coração. Elas se distraem. Ló começou morando perto. Ele se aparta de Abraão. Ele começa morando perto de Sodoma. Mas, às vezes, a gente quer se enganar, sabe? Não, eu não estou lá. Eu estou perto. Mas a nossa intenção é estar perto. Mas eu não estou lá. Eu só estou perto. Então, eu consigo me enganar e me convencer de que não é tão ruim assim. Eu só estou aqui por conta do pasto. Porque ele escolheu a Campina do Jordão por conta do bolso, por conta do pasto. E quando você escolhe a sua vida pelas motivações erradas, o que está te motivando a fazer algo não é a motivação correta, você já está errado. Aquilo já vai dar errado. Ele escolheu, aparentemente, escolheu por vista o lugar que ele achou que era melhor. E ele escolheu pelo gado, pelo pasto, pelo bolso. E, assim, eu não estou dentro de Sodoma. Então, eu me convenço que eu só estou perto e perto não vai fazer tanta diferença. Mas perto significa que eu já estou dentro. Porque é só uma questão de tempo para eu estar lá. Quando você já chega perto de algo que você vê, como está escrito, que os homens eram extremamente perversos, quando você chega perto é porque seu coração já está dentro. E, então, logo você lê, ele já está morando dentro de Sodoma. Ele agora já está morando lá dentro. como já era previsto. Se ele está perto, é só uma questão de tempo para ele estar dentro. Isso é claro. e assim é a vida de muita gente. Se afastam, saem de... param de conviver com aquilo que estava levando ao crescimento, Abraão, a presença de Abraão na vida de Ló é que fez toda a diferença. eu escolho por vista, escolho um lugar onde ele não levantou um altar e nem sequer fez uma oração pedindo a Deus direção para ir para lá. Mas ele definiu a vida dele pelo bolso, pelo bem-estar, pelo olho, pela imagem. Porque a Bíblia fala que era como o jardim do Senhor. Era uma campina maravilhosa, mas era como o Egito. Então, parecia, parecia o jardim do Senhor, mas era o Egito, a terra da escravidão. Tem coisa que você olha e parece que é a melhor coisa do mundo. você olha e fala, gente, você é bom demais para ser verdade. Mas não demora, você vai descobrir que aquilo foi uma armadilha. Que aquilo foi só uma armadilha. Foi uma cadeia que te prendeu. E ele foi preso mesmo. A família dele foi presa. Presa por um sistema. O lugar era totalmente corrompido. Mas ele conseguia conviver ali. Ele viveu ali. A Bíblia fala no Novo Testamento de que ele se incomodava com aquele pecado, mas, no entanto, ele continuou lá. sabe quando uma pessoa até sabe dizer que algo é ruim e lá dentro ela até não se sente confortável com aquilo, todavia, ela está confortável em habitar naquele lugar onde tem tudo aquilo. E sabe, a Bíblia fala que no final dos tempos, seria como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Como foram os dias de Noé? A Bíblia fala que a inclinação do homem, o senhor viu que a inclinação do homem era sempre para o mal. Seus pensamentos tendiam para o mal, pendiam para o mal. Eles comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, quer dizer, nós vemos uma indiferença porque a Bíblia fala que o dilúvio chegou e ninguém percebeu. O povo vivia num estado de indiferença. Ah, esse velho louco, que bobagem é essa? Construiu um barco desse, não tem nem chuva, não tem mar aqui perto, não tem nada aqui. Esse cara é maluco. e está ele lá por 120 anos, mais de 100 anos construindo aquela arca e todo mundo achando que aquilo era uma bobagem. Às vezes as pessoas olham para a gente e pensam que nós somos um bando de malucos. Que maneira de viver desse povo? Eles não entendem. Eles acham que nós somos os loucos, os cegos e são eles os loucos e cegos. Porque eles não veem, mas o povo de Deus vê. O povo de Deus está vendo tudo, o povo de Deus sabe e se antecipa. Então, o povo de Deus sabe que vai ter um final. Então, ele constrói a arca. o senhor não avisou para todo mundo. Não mandou todo mundo construir uma arca, mas mandou Noé. As pessoas perguntavam, Noé estava anunciando, mas o povo não queria. Achava que aquilo era ridículo. até que chegou o dia em que todas as fontes da terra embaixo, em cima, tudo, as comportas foram abertas. E não havia mais tempo. Então, havia uma indiferença, a primeira coisa. As pessoas estavam vivendo indiferentes ao que ia acontecer. E havia quebra de aliança. E o que o senhor mais fala, nós vamos encontrar em toda a Bíblia, é sobre alianças. Se você quebra aliança, aliança te quebra. Se você quebra um princípio, o princípio te quebra. Se você quebra uma lei, aquela lei vai te quebrar. uma maldição significa que uma lei foi quebrada. E quando uma lei é quebrada, você pode ter certeza que você vai atrair não bênção, mas maldição para a sua vida. E nos dias de Noé, a indiferença e a quebra de aliança eram visíveis. o povo comprava, vendia, negociava, quer dizer, vivia uma vida comum, normal, sem se lembrar de Deus. O que que a gente tem visto aí? Cadê os crentes? Estão buscando o seu lugar confortável? Muitos aparecem na igreja quando dá, nasceia e olhe lá. Está vivendo uma vida indiferente, olhando para fora. Mas tem um remanescente construindo a arca, porque acredita naquilo que a palavra nos alertou. Vai chegar o tempo em que essa dispensação vai acabar. Nós vivemos a dispensação da graça ou ministério do Espírito Santo. Nós temos oportunidade todo dia. Enquanto aquela arca estava sendo construída, as pessoas tinham oportunidade todos os dias. Se o senhor ia salvar os animais, muito mais os homens que se arrependessem. Mas quem queria se arrepender? Noé só era um velho, velho e louco. Velho, velho e louco. Que estava perdendo a vida dele, construindo um grande barco, sem nunca ter construído um, ninguém nunca tinha visto aquilo. E sabe, muitas vezes o senhor nos chama a fazer coisas que ninguém está fazendo e que olha para a gente e pensa que loucura é essa que essa pessoa está fazendo com a vida dela? Ela está perdendo a vida dela todo dia aí batendo esse martelo. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é como martelo, é como fogo. E sabe quando você pega a palavra e está batendo a palavra e está batendo a palavra nos problemas e você bate a palavra e marreta aquele problema e marreta outro problema e marreta outro problema e você está lutando para resolver com a palavra e você declara a palavra e você possui a palavra e você está no altar e você está na presença de Deus e você ora e você jejua e você está buscando e você está ali consistentemente na presença de Deus e muita gente vivendo a sua vida do jeito que quer viver será que em algum momento Noé não foi tentado a pensar gente, será que eu que não estou errado? eu trabalho nessa arca dia e noite, os caras estão vivendo a vida deles parece que nada vai acontecer não, não, não não caia numa bobagem dessa não caia vai acontecer, está acontecendo e a pergunta é a sua arca está pronta? a arca hoje é Jesus? você tem azeite extra? você faz parte do do grupo de virgens sábias? você está pronto, pronta para se encontrar com o noivo? porque que Jesus vai voltar? ele vai você tem honrado as alianças? você tem atento olhai, vigiai, orai você está atento ou você está distraído como o povo nos dias de Noé tudo distraído a Bíblia fala que naqueles dias o povo vivia uma vida ao mal comiam bebiam compravam vendiam davam em casamento quer dizer casava descasava casava descasava vivia uma vida do jeito que queria viver até que chegou o dilúvio e somente oito pessoas escaparam porque tinha alguém construindo marca e a Bíblia fala ainda que seria como nos dias de Ló as pessoas compravam vendiam negociavam mas era tanta imoralidade então as pessoas estão vivendo a vida delas negociando e qual foi o mal nos dias de Ló uma imoralidade absurda que tomou os mais jovens aos mais velhos não importava a idade estava tudo contaminado os mais jovens está escrito lá pode ler os textos e os mais velhos ou seja havia um espírito que tomou o coração daquelas pessoas e elas estavam dominadas contaminadas contaminadas pela imoralidade e Ló vivendo naquele ambiente e tudo bem eu tenho controle não é essa é a mentalidade de muita gente não, não, não eu tenho controle não, eu tenho controle não, você não tem você não tem você não tem controle de nada você acha que tem controle mas você não tem enquanto isso ele estava criando as filhas dele estava com a família dele ali e a casa dele estava sendo consumida contaminada e ele nem percebia até que o senhor decide destruir com Sodoma e Gomorra e aí ele diz assim mas eu vou esconder isso do Abraão eu vou levantar uma nação por intermédio dele o Abraão que não morava lá morava em Hebron num lugar alto sabia do que ia acontecer com Sodoma e Gomorra e ainda mais cinco cidades que foram afetadas porque quem está perto vai ser afetado mesmo o Abraão sabia o Ló que estava morando dentro da cidade não sabia você já parou para pensar quem era o Deus de Ló teoricamente era o Deus de Abraão mas você não viu o Ló orar o Ló levantar um altar o Ló escolher pela fé o Ló escolheu por vista pelo bolso não se preocupou com a família dele naquele ambiente naquela influência e a mulher foi contaminada o coração dela foi tomado a mentalidade das filhas o caráter das filhas foi completamente foram contaminados a mente contaminada o caráter contaminado completamente aí então Abraão intercede por Ló quem intercedeu por Ló Abraão então o senhor envia anjos para ir lá tirar Ló de lá com a família e sabe o que é impressionante é que os anjos perguntam vocês tem mais algum familiar aqui aí ele vai até os genros que eram as filhas estavam prometidas em casamento para esses rapazes e ele fala o que ia acontecer os rapazes simplesmente riram dele acharam que era uma piada você vê que credibilidade que o Ló tinha e aí os anjos estão dizendo vocês precisam sair de pressa tem que sair de pressa a Bíblia fala que eles estavam hesitando em sair e a Bíblia fala que os anjos tiveram que pegá-los à força por causa da intercessão do Abraão eles meio que arrancaram eles de lá à força você sabe o que é o senhor está lutando para salvar alguém e ele meio que está tirando já a força a pessoa de um lugar e ela não quer sair de um lugar que vai ser destruído ela não quer sair e o senhor luta para tirar a pessoa daquele lugar que vai ser completamente destruído e ela não quer sair quantas pessoas que o senhor está lutando para tirar e a pessoa não quer sair porque ela tem o coração dela lá porque ela está pensando no que ela vai perder no que isso no que aquilo no que vão dizer não sei o que e o senhor está meio que puxando é engraçado quando você lê os anjos agarrando eles e arrancando eles a força você vê Deus queria salvar e para salvar teve que arrancar a força mas sabe o que fica provado também que Deus pode até arrancar uma pessoa assim com tudo de um lugar mas se o coração dela não mudar ela vai perder ali na frente pouca coisa pouco tempo depois ali ó correr 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 agora a hora que eles estão a salvos a mulher do ló olha pra trás e é transformada numa estátua numa estátua de sal por quê porque foi dito não olhe pra trás quantas vezes o senhor já disse isso pra tantas pessoas não olhe pra trás eu já tirei você de lá lá não é seu lugar não olhe pra trás não olhe pra trás é daqui pra frente vambora não olhe pra trás e a pessoa continua olhando pra trás o que vai acontecer ela vai morrer no caminho eu vi muita gente morrer como a mulher de ló não é à toa que Jesus é um versículozinho pequenininho desse jeitinho a frase lembrai-vos da mulher de ló lembrem-se da mulher de ló gente lembra onde estiver o seu coração é o que Jesus estava dizendo lembrem da mulher de ló porque onde estiver o seu coração é onde você vai estar você pode até estar fora de Sodoma mas se o seu coração está lá você vai olhar pra trás você vai morrer você vai perder ela olhou pra trás e quando ela olhou pra trás lembra que tentou tirar tirou até conseguiu tirar mas o coração ainda estava lá ela olhou pra trás ela fez o que ela não podia ter feito e o que que ela trouxe pra vida dela destruição morte aí ló continua com as filhas e aquele homem que tinha um futuro promissor agora se vê dentro de uma caverna imagina que fim hein com duas filhas virgens a bíblia fala mas com a mente totalmente contaminada porque uma pessoa pode ser virgem mas não ser pura isso literalmente isso espiritualmente falando você pode até ser um crente mas não é puro as filhas de ló eram virgens mas não eram puras não eram santas elas eram contaminadas mentalmente virgens elas eram mas mentalmente elas eram mais contaminadas ou tão contaminadas quanto o povo de Sodoma elas eram tão impuras tão sujas tão contaminadas tão sujas que elas tiveram a ideia de profanar o que é sagrado de fazer tudo que é contra as leis de Deus passou pela cabeça delas você vê que tem gente que pensar na coisa certa elas não pensam a pessoa não pensa pensa só no que é errado só no que não presta a gente não vai encontrar homens aqui na redondeza para nos possuir e a gente possa permanecer manter a descendência olha a ideia delas olha a ideia olha a cabeça vê se uma pessoa dessa tem alguma coisa de Deus Ló falhou gravemente em colocar os princípios e valores de Deus no coração daquelas meninas ele falhou ele falhou tão severa tão terrivelmente que essas moças tiveram a ideia de embebedar o pai a mais velha veio e disse assim olha vou embebedar o pai hoje vou deitar com ele para manter a descendência amanhã a gente embebeda de novo falou para a mais nova e você deita com ele e a bíblia fala que elas elas deitaram ele nem viu olha o quanto que esse homem estava anestesiado perdido morando numa caverna agora caverna na bíblia sempre representa um lugar de fuga né você vê que tal pessoa fugiu para a caverna entrou na caverna escondeu na caverna Davi a gente encontra escondido na caverna Saul entra na caverna para esvaziar o intestino é caverna Elias esconde na caverna o que que Ló estava fazendo na caverna caverna não é lugar para você morar o que que estava fazendo na caverna fugindo daquela destruição onde ele teve que largar tudo para para trás ele não escolheu pelo bolso escolheu escolheu por vista por imagem escolheu ele ficou com o que com nada com nada nada ele perdeu o patrimônio ele perdeu a mulher ele perdeu casa ele perdeu todo aquele gado absurdo que ele tinha que era um monte ele perdeu tudo não deu para levar nada porque do jeito que eles saíram ali não não deu tempo de pegar nada porque os os anjos tiveram que arrancar a força que estavam demorando para sair eles perderam tudo ele perde a mulher e por fim ele perde as filhas porque agora ele vê dentro da casa dele duas filhas grávidas dele grávidas ao mesmo tempo dele dando a luz ao mesmo tempo e o que a gente lembra de Ló é das escolhas erradas de Ló do fim trágico de Ló e da descendência maldita de Ló porque a mais velha teve um filho que ela deu o nome de Moab e a mais nova de Ben Amin que foi o pai o mais velho dos Moabitas e o mais novo dos Amonitas você vai encontrar os deuses mais repugnantes como Moloque onde exigia o sacrifício de crianças ou seja a descendência de Ló foi uma descendência maldita gerada em condições malditas porque o patriarca dessa família o sujeito que tinha o poder de decisão escolheu mal nunca escolheu pela fé na teoria Deus era o Deus dele mas ele escolheu pela fé a Bíblia diz resista a ele seja firme na fé no início nós somos orientados a resistir ao mal no início quando ele foi tentado a tudo aquilo se ele tivesse resistido e dito não eu vou seguir o exemplo de Abraão vou levantar um altar eu vou clamar a Deus e depois eu vou tomar uma decisão não ele simplesmente ia fazendo sabe esse tipo de gente que vai fazendo ah não lá é bonito lá é legal ah disseram que é legal ah eu vi que o já olha o campo é maravilhoso é como o jardim do senhor demorou mas não demorou ele viu que era a terra da escravidão e toda aquela beleza que seduziu seus olhos foi a escravidão da vida dele ele foi escravizado a casa dele foi escravizada e por conta de todas essas escolhas seus descendentes foram escravizados escravizados pelo pecado pela maldição pelas abominações todo tipo de abominação você vai ver entre os moabitas e amonetas os deuses que o senhor chama de repugnantes ele vai falar você vai encontrar na bíblia pode buscar que você vai encontrar os deuses dos moabitas dos amonitas deuses repugnantes ele chama de repugnantes pelas coisas que esses deuses exigiam a cultura dos moabitas dos amonitas era uma cultura repugnante repugnante quem era o pai dos moabitas e dos amonitas ló não dá pra acreditar não é? não dá pra acreditar que um cara desse teve um fim desse e teve uma descendência dessa mas é verdade mas esse sujeito não era sobrinho de Abraão Abraão não adotou ele como que quem sabe ele vai ser o herdeiro ele era o órfão filho do irmão dele que tinha falecido e ele não andou com Abraão e ele não não prosperou absurdamente sendo não respingado mas lavado pelas bênçãos que estavam em Abraão sim mas ele quis a parte boa da coisa sabe quando a pessoa quer a sua parte boa me dê a parte boa como muita gente só quer a parte boa eu quero gado eu quero servos eu quero crescer em tudo isso mas eu não quero Deus eu não quero levantar o altar eu não quero orar eu não quero nada disso porque você não vê Ló levantar um altar o Senhor você não vê Ló fazendo uma oração você vê Abraão orando você vê Abraão buscando você não vê Ló fazendo parte de nada quer dizer eu quero a parte boa do negócio esse negócio aí que está acontecendo com Abraão eu quero a parte da bênção eu quero o resultado disso eu não quero fazer o que Abraão está fazendo isso eu não quero e assim muita gente vive vive como Ló quer participar da coisa boa quer o que aquilo representa mas não quer pagar o preço que aquilo custa quem é que estava pagando o preço? Abraão Abraão pagou o preço vai ver o fim de Abraão vai ver o fim veja o fim de Ló Abraão pagou o preço Ló só acompanhou Ló queria a bênção de Abraão o resultado de Abraão Ló queria a imagem de Abraão queria a credibilidade de Abraão queria o que Abraão tinha não o processo o preço os sacrifícios que ele tinha que fazer isso ele não queria Ló queria a parte que agradava que era gostosa tanto que quando ele decide na hora que Abraão vem e fala escolhe para onde você quer ir você for para lá eu vou para cá não importa você escolhe ele olha e fala assim essa campina é maravilhosa é para lá que eu vou isso é bom para o gado isso eu vou ganhar dinheiro eu vou crescer mais quem sabe ele não pensou agora eu cresço mais do que o Abraão agora eu vou mostrar para o Abraão que eu posso crescer sem ele também que eu posso ir longe sem ele também eu não preciso dele não sei mas pode pela cabeça do Ló pode observando lendo o texto ah eu vou duvidar que o Ló não olhou e pensou assim ah é nós vamos apartar porque eu vou pegar esse campo aqui maravilhoso parece o jardim do Senhor e eu vou rachar agora eu vou passar Abraão coitadinho do Ló Ló tinha uma visão curta rasa sem discernimento Ló andava por vista Ló dependia da imagem Ló não se preocupou em construir um alicerce ele só se preocupava com isso a campina é boa tem bastante gado tem muito servo está perfeito maravilhoso que mais que eu preciso ah pobrezinho do Ló você é tão tolinho Ló seu gado pode ir Ló seus servos também podem Ló e no final Ló o que que vai sobrar o que que você está construindo que vai sustentar isso tudo Ló mas Ló quer dizer véu tinha um véu na visão de Ló ele não via nada ele viu o que ele queria ver ele olhava para onde ele queria olhar ele se agarrou ao que ele queria se agarrar ele dava valor a coisas que não podiam sustentá-lo protegê-lo garantí-lo compreendeu? e aí ele foi vivendo essa vida morando perto de repente já estava morando dentro e a família dele se corrompendo e ele não vendo até que o senhor decide destruir aquele lugar que era que cheirava mal de tanto pecado e o que que o Ló tinha construído? o Ló não tinha construído nenhuma intimidade com Deus ao ponto dele não saber ele estava na iminência de ser completamente destruído queimado arruinado e ele não sabia você já parou para pensar se esse é um crente que a sua casa está prestes a desabar e você não sabe porque você não tem intimidade os segredos do senhor são para aqueles que o temem os segredos do senhor são para aqueles que o temem se você não teme a Deus porque que ele vai contar os segredos dele para você a casa está caindo e você não vê não sabe você está na iminência de sofrer uma destruição terrível você não sabe não viu nada não ouviu falar não sabe de nada e o Abraão que está lá em Hebron sabe de tudo e está lá intercedendo livro Ló senhor e aí por causa da oração do Abraão o senhor vai livro Ló arranca o Ló os lãs arrancam ele a força do lugar que vai ser completamente destruído mas que que adianta onde estiver seu coração onde você vai estar a mulher de Ló desobedece e olha para trás quantas pessoas que tem desobedecido e tem olhado para trás quantas pessoas não sei mas muitas muitas finalmente fortaleçam-se no senhor e no seu forte poder vistam toda a armadura de Deus para que para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal é o dia mal chegou pulou e Ló não entendeu que a luta dele era espiritual e ele lidou tudo de forma natural e ele não se vestiu da armadura de Deus por isso vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo depois que você fez tudo tudo que você tem que fazer é resistir é perseverar mas até algumas pessoas chegarem nesse entendimento de já terem feito tudo que o senhor mandou elas fazerem o que Ló tinha que fazer ele não fez ele não levantou o altar ele não orou ele não pediu direção ele não construiu uma intimidade com Deus e ele não buscou outro Deus teoricamente mas percebe-se que também o Deus bem estar o Deus dinheiro o Deus a imagem de morar naquele lugar que era bonito foram mais importantes para ele você sabe que quando eu já preguei já li um milhão de vezes essa essa história de Ló e todas as vezes que eu leio todas as vezes é impressionante todas as vezes que eu leio eu sofro o mesmo impacto aí eu paro eu fico pensando meu Deus como pode uma pessoa terminar tão mal assim ele andou com Abraão ele esteve com Abraão ele prosperou ele teve uma chance tão grande de viver uma grande vida mas ele não ficou debaixo daquela proteção ele fez as coisas do jeito dele ele nem pergunta para Abraão ele não pede uma direção para Abraão ele fez as escolhas dele do jeito dele aí você vê Ló numa caverna com duas filhas imagina ao longo quando essas crianças esses meninos cresceram falando para as pessoas mas quem é seu pai é o Ló mas sua mãe é filha de quem é do Ló não mas o seu avô é seu pai é ele é meu pai era para ser avô mas ele é meu pai então suas irmãs suas mães sua mãe esteve com seu com seu pai com seu que era para ser seu avô olha a confusão você imagina aí você vê um povo que cresce revoltado leia a história dos amonitas dos moabitas é um povo que cresce revoltado um povo amargo um povo violento um povo rancoroso um povo que carrega uma maldição um povo que adora deuses repugnantes porque aquilo morando numa caverna esses meninos sendo criados numa caverna em condições precárias e ainda num ambiente desfuncional aí a gente ouve isso pensam assim não mas está longe de mim um negócio desse gente eu vejo todo dia uma história ou outra chega porque a gente que lida com pessoas é todo dia mesmo alguém atende é numa igreja é ali alguma coisa chega coisas assim até nesse nível até nesse nível loucamente mas é triste é absurdo mas até nesse nível mas as escolhas que as pessoas fazem fora de Deus tem gente que escolhe fora de Deus não resistem no início as tentações o Lord tinha que ter tomado boas decisões no início ele foi longe demais ele foi tão longe que ele não deu conta de mudar mais o destino dele ele foi decretando um destino de derrota sabe quando uma pessoa vai cavando um buraco mais fundo e vai e vai e vai e por fim não vê nem como como que eu vou sair disso não sai não conseguiu sair porque ele não parou de cavar lá no início ele tinha que ter parado quando ele viu tudo não mas era tarde demais a mulher dele já estava corrompida as filhas corrompidas está tudo destruído não é triste uma pessoa esperar tudo ser arruinado para depois ver o que ela pode fazer não é triste você estar aqui dentro da igreja ouvindo 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 mas continua fazendo escolhas que vão te levar a um fundo de poço e a palavra vem a palavra vem será que o o o não teve momentos em que ele entendeu gente eu não eu não posso continuar onde eu estou não 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 dá isso aqui não é lugar para mim mas ele mudou alguma coisa não ele não mudou ele começou morando perto estava morando dentro e dali tudo foi sendo destruído porque você não tem controle você vai conviver no lugar errado com gente errada você continua fazendo escolhas ao seu modo pelas suas emoções pelos seus sentimentos pelo que as pessoas pensam acham não mas eu estou indo na igreja não mas é o meu Deus é o Senhor não mas você não ouve a ele você não faz o que ele está mandando fazer o que é que adianta não eu fui no culto eu chorei eu dei glória a Deus eu isso e aquilo tá bom e quando você sai daqui quais são as decisões que você tem tomado quando você bota o pé para fora qual o seu comportamento como você vive a sua vida você levanta você levanta continua levantando altares ao Senhor você continua buscando a opinião dele importa ou você continua fazendo as coisas do seu jeito como você acha do jeito que você quer você continua decidindo a sua vida por vista por sentimentos pela sua vontade pelo que você acha sabe o que é isso? é viver como se Jesus não fosse voltar mas ele vai voltar tem pessoas vivendo como se Jesus não fosse voltar Jesus vai voltar as pessoas continuaram vivendo como se o dilúvio não fosse acontecer Ló continuou vivendo em Sodoma e o povo de Sodoma e Gomorra continuaram vivendo como se nada fosse acontecer e muitas pessoas têm vivido seus dias sua vida como se Jesus não fosse voltar elas vêm à igreja mas elas são mornas elas não são nenhuma coisa nem outra elas não resistem ao mal no início elas estão como a mulher de Ló que estão sempre olhando elas estão sempre olhando para trás porque elas têm permitido o coração delas ser tomado por aquilo que é maldito e elas são contaminadas o coração da mulher de Ló foi completamente contaminado agora a nossa luta não é contra carne nem sangue mas é contra as potestades e nós devemos fortalecer no Senhor no Seu forte poder vestir a armadura de Deus e ficar firme fazer tudo que nós temos que fazer e ficar firme porque o dia mal chega mas se você está firme você passa por Ele numa boa assim mantenham-se firmes singindo-se com o cinto da verdade eu preciso me manter firme com o cinto da verdade porque o cinto da verdade é que segura tudo a verdade é que segura tudo onde não há verdade tudo desaba enquanto algumas pessoas não colocarem o cinto da verdade a vida delas vai continuar as vergonhas vão continuar aparecendo porque está caindo tudo o cinto segura é o cinto da verdade conhecereis a verdade a verdade vos libertará compre a verdade porque a verdade tem um preço eu tenho que andar com base na verdade amar a verdade honrar a verdade primar pela verdade a verdade e a verdade é a palavra de Deus eu honro a verdade o que é a verdade a verdade é a palavra de Deus assim mantenha-se firme singindo-se com o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça a couraça da justiça protege o coração acima de tudo guarde o seu coração porque dele depende toda a sua vida não é parte da sua vida é toda a sua vida então a couraça da justiça você tem que botar a couraça da justiça a justiça é a palavra de Deus se você não anda na justiça que justiça a justiça é a palavra de Deus você honra a justiça que justiça a justiça é a palavra de Deus a palavra de Deus é chamada de justiça você anda na justiça é isso que te faz justo é crer em Jesus e viver uma vida baseada na justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da fé da paz então eu me torno uma pessoa comprometida com a paz eu eu ando totalmente comprometida com a paz mas eu ando com base no evangelho eu visto as sandálias do evangelho eu ando o meu caminhar o meu estilo de vida é com base no evangelho o que é que o evangelho diz? eu tenho que andar o meu caminhar o meu estilo de vida é com base nisso além disso usem o escudo da fé escudo é o que traz proteção como é que eu vou rebater todos os dardos do maligno ó ó ó todos os dardos ó ó todos os dardos com escudo do que? da fé então o mal lança uma seta não, não é isso que está escrito lança um pensamento não, não é isso que está escrito não, vou pensar isso lança um sentimento não, não acredito nisso acredita na palavra de Deus eu estou rebatendo ó escudo da fé eu creio é no que está escrito opa não, não penso assim porque isso é mentira não sinto assim porque é mentira escudo da fé tem gente que não usa o escudo da fé ele pensa qualquer coisa que vem à cabeça ele sente qualquer coisa ele dá ouvidos para qualquer coisa e não rebate com o escudo da fé os dardos inflamados do maligno com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação usem o capacete da salvação o capacete é para proteger o que? a minha cabeça eu agora tenho o capacete da salvação eu tenho uma proteção que é a minha salvação então eu penso como salvo eu não penso mais como ímpio eu não penso mais como um condenado uma condenada eu não penso mais como uma pessoa mundana eu penso como uma pessoa salva salva eu sou salva se eu fui salva por Jesus eu recebi a mente de Cristo eu tenho a mente de Cristo eu não penso mais como eu pensava antes eu recebi uma renovação então eu tenho o capacete da salvação a minha mentalidade é de uma pessoa salva não é de uma mundana eu não penso como todo mundo pensa porque nem todo mundo tem o capacete da salvação eu tenho o capacete da salvação que protege a minha mente quando vem um dado quando vem uma coisa eu já tenho o escudo da fé e eu tenho o capacete da salvação que protege a minha mente porque eu recebi a mente de Cristo eu não penso como todo mundo pensa eu não falo como todo mundo fala porque agora eu fui salva em Jesus Cristo e a espada do Espírito que é a palavra de Deus a espada é uma arma a palavra de Deus é uma arma potente é uma arma poderosa a espada ela corta ela divide alma e espírito ela é vive e eficaz ela está cortando o dia o tempo todo a espada ela está cortando através da palavra de Deus é capaz de dividir a alma a alma é o centro das minhas emoções o que eu penso o que eu sinto o que eu tenho vontade do Espírito então agora eu sei o que provém de Deus e o que provém da Cléo opa esse pensamento aqui é meu não é de Deus não porque Deus não pensa assim eu conheço a palavra de Deus não, 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 não esse sentimento não provém de Deus a palavra de Deus ela é vive e eficaz ela discerne intenções e motivações do coração ela sonda olha que coisa maravilhosa quando você fala de sonda é incrível isso uma sonda entra lá dentro então ele sonda ele sonda meus pensamentos meus sentimentos ele sonda meu coração e a palavra de Deus é a espada do Espírito eu tenho essa espada poderosa que eu posso combater e viver uma grande vida porque ela é uma arma poderosa o mal não pode contra mim porque está vendo olha a armadura eu estou vestida dessa armadura capacete couraça cinto da verdade escudo da fé espada do Espírito sandálias do Evangelho da Paz e a espada do Espírito que é a palavra de Deus orem no Espírito em todas as ocasiões quer dizer eu nem sempre preciso verbalizar mas eu posso estar orando ligada em Deus o tempo inteiro orando no Espírito o tempo todo em todas as ocasiões igual você encontra Neemias orando perto do rei quando o rei faz a pergunta do que ele quer e ele ora em Espírito com toda oração e súplica quer dizer eu oro e muitas vezes eu vou suplicar a Deus por algo tendo isso em mente eu não posso tirar isso da minha mente eu tenho que ter isso em mente eu não vou me distrair com nada porque quando o senhor fala que a minha luta não é contra a carne nem sangue ele está dizendo escuta a carne e sangue quer dizer pessoas são distrações apenas isso é a distração porque o seu problema é o mal que está usando aquela pessoa que está por trás daquela situação então quando eu pego a palavra e eu tenho isso em mente eu não tiro isso da minha mente eu tenho isso aqui o tempo inteiro na minha mente tendo isso em mente estejam atentos muita gente cai porque não presta atenção na palavra tendo isso em mente estejam atentos a partir do momento que você tem essa consciência o Espírito Santo está dizendo aqui através de Paulo vocês precisam ter essa consciência e agora se manter atentos porque quando as coisas acontecerem vocês já sabem como agir vocês já sabem como agir não é novidade para vocês e perseverem na oração por todos os santos perseverem vivam dessa maneira e vocês terão uma vida cuidada verdade justiça paz fé e salvação são mais que palavras aprendam a utilizá-las vocês vão precisar delas a vida inteira verdade justiça paz fé e salvação na mensagem fala vocês vão precisar disso aqui a vida inteira a palavra de Deus é uma arma indispensável a oração também é essencial nesta luta incessante orem o tempo todo e com fé mantenham os olhos abertos encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar ou vacilar ou seja nós temos o tempo inteiro todas as direções que nós precisamos para a nossa vida para não tomar um rumo que vai desgraçar com ela lembrem-se da mulher de Ló versículo 32 lembrem-se da mulher de Ló vistam a armadura de Deus mantenham uma atenção contínua e Jesus falou lembrem-se da mulher de Ló após ele falar que no final dos tempos os últimos dias seriam como os dias de Noé e os dias de Ló você quer saber como serão os últimos dias já estamos vivendo neles como serão como os dias de Noé e os dias de Ló nesse mesmo capítulo diz e aí Jesus num momento após falar que será como os dias de Ló ele para e fala e lembrem-se da mulher de Ló quando ele fala lembrem-se da mulher de Ló ele está falando de uma pessoa que depois que escapou de tudo ela ainda olha para trás se você ler meu estudo você vai ver que eu tenho muito mais assunto mas eu não consigo parar de falar sobre a mulher de Ló é como se o espírito eu vou para seguir adiante no meu na palavra de hoje e o espírito do santo diz alerta tem gente aqui que precisa ser alertado lembre-se da mulher de Ló mesmo depois de estar no lugar errado fazer escolhas erradas o senhor ainda tirou ouviu mesmo depois de fazer escolhas erradas tomar o rumo errado o senhor ainda tirou por conta de Abraão ela está livre perdeu todo o patrimônio perdeu tudo mas ainda tem vida compreendeu perdeu tudo mas tem vida perdeu tudo mas ainda tem o que vida aí na hora que ela está livre já está lá no alto da montanha está livre ela olha para trás e se torna uma estátua de sal é destruída ali esse foi o fim dela depois de estar livre escolhas erradas foram feitas mas o senhor ainda livrou deu a chance ó vai recomeça vocês podem reconstruir vai estão livres tem vida com vida você pode recomeçar vai fazer o que você não fez antes levanta o altar vai orar vai buscar começa uma nova vida ela sai após os anjos não saíram por vontade própria não os anjos teve que arrancar bom tá bom mas tá livre ela olha para trás quando ela olhou para trás a vida dela terminou ali ela foi condenada eternamente ela terminou a vida dela da forma mais trágica porque mesmo depois do senhor arrancá-la de um lugar o coração dela ainda ficou lá e onde seu coração estiver é onde você vai estar não viva como se Jesus não fosse voltar ele vai se vista da armadura de Deus não tome as decisões que Ló tomou porque elas não vão te levar a um bom lugar vão nos colocar em pé a mão no seu coração você pode aproveitar um momento como esse e tomar decisões que vão mudar a sua vida você pode rasgar seu coração e tomar decisões com o coração quebrantado rasgado temente se levantar se posicionar dizer Senhor eu entendi eu entendi a palavra do começo ao fim e eu me levanto o Senhor nos entregou palavras muito fortes nessa abertura e ele nos faz esse alerta aqui agora ele nos dá essas direções tão claras e eu posso pegar a minha vida agora e colocar inteiramente nas mãos dele e fazer tudo novo eu não tenho que fazer experiência eu não tenho que arriscar não, não comigo vai ser diferente não, não vai nenhuma palavra vem por acaso nenhuma palavra vem por acaso eu só lamento quando as pessoas elas até ouvem a palavra mas elas não deixam entrar no coração elas não possuem profundamente aquela palavra elas descartam fácil sabe elas não dão a devida atenção mas o que que o Senhor está falando conosco o que que nós vamos fazer com o que nós acabamos de receber nós vamos continuar vivendo como se Jesus não fosse voltar nós vamos continuar olhando para trás e achando que não, não é tão importante assim não é eu não sei de onde o Senhor tirou você eu não sei o que é que ele está deixando muito claro ó eu estou te arrancando de algo não volta para lá não olha para trás esse estilo de vida não é para você talvez até um lugar geográfico um lugar emocional espiritual o caráter um estilo de vida ações que quando Deus nos tira daquilo ele deixa muito claro não eu estou arrancando você disso você teve perdas mas você tem a vida você pode recomeçar não olha para trás mas ela olhou deixando claro que o coração dela estava lá e que ela gostava daquilo sabe esse é o problema você pode até sair você pode sofrer uma mudança geográfica mas se você não sofrer uma mudança interna uma renovação mental uma mudança do seu coração não significa muita coisa talvez nada sabe porque a verdade é que o nosso coração sempre vai nós sempre vamos estar onde o nosso coração estiver e se o meu coração não estiver tomado pelo Senhor ele vai estar tomado por alguma coisa e essa coisa não vai poder me sustentar não olha para trás em nome de Jesus não olha para trás em nome de Jesus siga em frente não olha para trás não recue viva conforme você já alcançou continue continue crescendo é daqui para lá continue evoluindo do que você já recebeu de Deus deixe o que ficou para trás não pega para a sua vida aquilo não é para você Deus já arrancou você de algo arrancou você de um tempo arrancou você de uma mentalidade de um sistema de um padrão não olhe para trás lembrar-nos da mulher de Ló não olhe para trás lá não é o seu lugar construa sua arca não vive indiferente não quer princípios se vista da armadura de Deus resista no dia mau faça tudo e resista viva para a glória de Deus em nome de Jesus construa uma vida de poder uma vida que você vai poder se orgulhar Ló não tinha nada do que ele podia se orgulhar mais ele perdeu tudo ele perdeu credibilidade ele perdeu o nome ele perdeu o patrimônio ele perdeu a mulher ele perdeu as filhas ele via duas crianças dois menininhos correndo na casa dele frutos de uma geração desfuncional ele morava numa caverna eu fico imaginando quantos arrependimentos Ló teve meus queridos quantas pessoas que eu encontrei ao longo do meu caminho que terminaram seus dias cheias de arrependimentos porque todas as vezes que elas tiveram oportunidade de fazer escolhas corretas elas não fizeram elas se colocaram como vítimas não assumiram responsabilidade culparam pessoas culparam a vida mas a verdade que a gente só colhe o que a gente planta a vida é feita de escolhas e quais as escolhas que nós estamos fazendo e que nós vamos fazer daqui pra frente eu sinto no meu espírito dizer com muita convicção e muito temor essa palavra é pra todos nós mas eu percebo que alguém aqui que o senhor está deixando muito claro se você eu tirei você de algo se você voltar lá se você retroceder se você olhar pra trás vai ser o seu fim é como se satanás satanás está esperando uma oportunidade pra tragar você Deus tem te arrancado de situações tem preservado a sua vida até hoje apesar das suas escolhas Deus tem dado prova de que te ama te livrando e ele tem arrancado você de situações terríveis mas você vem insistindo num sistema e eu acredito que essa reunião é uma reunião definidora pra sua vida a sua vida depende das decisões que você vai tomar aqui eu percebo o Espírito Santo deixando claro você não terá outra oportunidade se você olhar pra trás você estará assinando uma sentença final ó Espírito Santo a palavra é sua o povo é seu toma os corações não há nada que eu possa fazer nem pra mim mesmo se eu não viver a mesma palavra porque a palavra é como essa espada de dois gumes ela está cortando dos dois lados enquanto eu prego ela está me impactando então todos nós precisamos Senhor fazer escolhas todos os dias se vamos manter as boas escolhas se vamos arrancar as escolhas erradas se vamos seguir em frente se vamos olhar pra frente ou vamos olhar pra trás eu oro pra que essa palavra tenha tomado os corações eu oro pra que corações tenham se quebrantado aqui eu oro pra que nenhuma pessoa saia indiferente a essa reunião a tudo que recebeu e ouviu eu oro pra que essa palavra tenha impactado cada pessoa que esse culto tenha mudado vidas eu oro pra que o temor tenha tomado conta dos corações de tal maneira que nada fique da mesma maneira da mesma forma no mesmo lugar eu oro Senhor com meu coração rasgado e peço venha até nós só o Senhor pode convencer uma pessoa renovar mentes trocar corações impactar tirar as escadas dos olhos dar discernimento tirar o agravo colocar um temor só o Senhor pode mexer no caráter mexer nas entranhas por a palavra a tua palavra ela vai profundamente e eu oro pra que hoje ela divida pra que hoje ela transforme pra que hoje corações sejam mudados impactados vidas salvas transformadas eu oro pra que o temor do Senhor repouse sobre cada um e que nada fique da mesma maneira mas que um temor um temor tome conta de cada um e que cada pessoa esteja vendo aquilo que não estava vendo o Senhor tem falado muito sobre nós construirmos uma vida alicerçada na tua palavra e deixar um legado pras próximas gerações talvez nossos antepassados fizeram escolhas erradas mas eu mesma eu estou aqui porque um dia minha mãe fez uma escolha e por conta dessa escolha ela pode ver a quarta geração dela já os filhos salvos os netos salvos e os bisnetos salvos porque um dia sozinha com filhos pequenos o marido ela decidiu buscar o Senhor você pode fazer uma escolha hoje você pode fazer uma escolha e não ter arrependimentos no futuro você pode escolher hoje e você ser essa ponta esse começo que vai mudar todo o resto é tão lindo isso quando ela se levantou ela evangelizou a família dela ela tocou toda a nossa casa as irmãs dela foram pra Jesus parentes dela foram pra Jesus e quem abriu essa porta foi ela você pode ser essa porta de salvação hoje como um dia minha mãe foi uma porta de salvação você pode se levantar hoje e decidir ser essa porta de bênção essa porta de vida essa porta de paz essa porta de salvação essa porta de livramento essa porta essa porta que vai dar um futuro para as próximas gerações ninguém nunca me amou como Jesus sua mão me sustentou até aqui e quando eu estiver bem velho e os meus dias serem findados que eu seja chamado por ti és minha alegria oh Jesus faça escolhas hoje és minha alegria segue em frente seja a porta de vida meus filhos contem aos seus a minha história com o Senhor que o céu era o meu tesouro eu chamo Jesus e meu tudo era o Senhor aleluia aleluia e quando eu estiver bem velho e os meus dias serem findados que eu seja chamado por ti és minha alegria oh Jesus és minha alegria ninguém nunca me amou como Jesus sua mão me sustentou até aqui a ira meu fim Senhor e quando eu estiver bem velho não sermos egoístas mas viveram a vida que te honra chamando por ti inspirar és minha alegria meu Deus és minha alegria Jesus sou apaixonado toca cada um profundamente aleluia aleluia Jesus estou apaixonado eu estou é suficiente a mim Jesus ainda te quero Deus eu te quero aleluia Ajuda-nos Senhor Ajuda cada um aqui Ajuda Senhor Ajuda o teu povo a andar na tua presença Com o estilo de vida que te honra e te glorifica Ajuda-nos a te servir Que a nossa vida te honre Que nossos filhos te amem Que os nossos descendentes Dêem glória ao teu nome por nossas escolhas Que hoje cada um esteja se levantando Como uma porta de vida De salvação Senhor Para as próximas gerações Ajuda-nos Senhor A ser essa fonte de vida A viver com a certeza De que o Senhor vai voltar E nós vamos viver eternamente contigo Aleluia Eu te glorifico por tudo Obrigado por esse dia Por essa oportunidade Pelas mudanças que estão acontecendo aqui Pelas transformações Pelos corações mudados Tu és minha alegria Obrigado a Deus Obrigado a Deus Amém Aleluia 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 Decida como você vai viver o resto da sua vida aqui hoje Porque a minha frase é a mesma de Josué Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha descendência servirão ao Senhor Eu não sei a quem você vai servir Mas eu e a minha casa Mas eu e a minha casa Nós serviremos ao Senhor Nós glorificaremos ao Senhor Nós viveremos por a glória dEle Vamos, levante-se E tome essa decisão Nós viveremos Diga Diga Eu me levanto Eu me levanto Você como um pai de família Como uma mãe de família Levanta E diga Eu decido hoje Eu vou viver Para a sua glória, Senhor Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Nós vamos viver Para a tua glória Nós vamos viver Para o teu reino Meus descendentes Vão te amar Nós vamos viver Com a certeza Que o Senhor vai voltar Prontos agora Nós vamos viver Para algo maior Levante-se 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 Com a decisão tomada E declara Para o mundo espiritual Ouvir Eu vou viver Uma vida Que vale a pena Eu vou viver Para Deus Eu vou viver Para honrar a Deus Eu vou ensinar Meus filhos Andarem no caminho Estreito da vida Eu vou andar Nesse caminho Que leva A salvação Porque quando eu estiver Mais velho Mais velho Como diz essa canção Eu ainda estarei Apaixonada por ti Jesus A minha história Conselho Que o céu Era o meu tesouro E meu tudo Era o Senhor Ninguém nunca me amou Como Jesus Sua mão Me sustentou Até aqui E quando eu estiver Bem velho E os meus dias Serem fendidos Que eu seja Chamada por ti És minha alegria Jesus Sinto és minha alegria Estou apaixonado Eu te amo Eu te amo Ainda te quero Ajuda-nos Que a nossa vida Te honra E todos os dias Estou apaixonado Por ti Jesus É suficiente A mim Ainda te quero Jesus És tudo Para mim Obrigado Senhor Ninguém nunca Me amou Como Jesus Obrigada por tudo Sua mão Me sustentou Por mais que eu Tente encontrar Uma palavra Eu não encontro E quando eu estiver Não precisa de palavras Não Não Eu te amo Meu Senhor Amado por ti Obrigada És minha alegria Aleluia Tu és minha alegria Aleluia Aleluia O Senhor começou Uma grande obra Aqui O Senhor começou Uma grande obra Completa Essa obra Aqui Senhor Que eu já havia Sair um povo Totalmente Transformado Eu vou ouvir Falar muitas coisas Nesse dia Eu sei que vidas Estão sendo definidas Aqui Futuros Destinos Orações Foram Respondidas Eu te amo Obrigada por tudo Obrigada por tudo Obrigada por tudo Obrigada por tudo Obrigada Senhor Nós somos